Oi, boa tarde, gente. Nós hoje vamos continuar, eu quero hoje falar, eu convidei o professor Cabreira para fazer uma breve exposição, ele está chegando, quando ele chegar ele vai tomar a palavra por 20, 25 minutos, para falar sobre o assunto que é uma especialidade dele, que é a ética negativa. Então, o problema de que se trata, eu vou na aula, na semana que vem, na outra, eu vou fazer um resumo e por isso é importante fazer um resumo da transição da ética do dever ser para o costume, hábito, ética como hábito, habitualidade e como o bom costume, o mau costume se transformam em lei, de sorte que eu vou apresentar a transição, a passagem da ética, eticidade para o direito, é a filosofia do direito. Essa vai ser o tema das aulas, das duas próximas aulas. Na aula de hoje, eu convidei o Cabreira e ele quando chegar, ele vai fazer uma exposição, ele combinou comigo o que faria, ele chama de ética negativa. Olha, tudo bem, André? Ética negativa é um problema que na segunda metade do século 20 foi ficando cada vez mais agudo e tem que ser levado bastante a sério, embora a posição do Cabreira, como vocês logo vão ouvir, seja bem diferente da minha, mas a minha opinião também não é pura e simplesmente idêntica ao senso comum. O senso comum hoje considera o mal ainda apenas um déficit. Então, é a privação de algo. E com esse conceito, que é um conceito antigo, é um conceito medieval, no mínimo, e talvez até mais antigo do que isso, porque já está pré-figurado em Santo Agostinho, o mal não é algo real, é a privação. Privação é exatamente algo que não é. E com isso, o problema do mal foi, no decorrer dos séculos, muitas vezes, banalizado. Então, houve períodos em que o mal vai para o primeiro plano, por motivos que, em última análise, são de ordem religiosa, vem do maniqueísmo, em que o bem, mas também o mal, foram personificados. Então, o mal é uma pessoa, assim como o bem é uma pessoa, dois deuses, e esses dois deuses influem em nossas vidas. Mas o mal aí está mais ou menos em pé de igualdade com o bem, no maniqueísmo antigo. E se vocês encontram os vestígios disso aí em Santo Agostinho, não tem mais o mal, porque Deus é bom e o mal é apenas o anjo que caiu, o anjo que pecou. Mas, apesar disso, há em Santo Agostinho, claro, um desequilíbrio a favor do bem. Em última análise, o mundo, o cosmos, o universo é bom. E essa opinião de uma ética positiva entra, e a rigor já estava desde Platão, mas ela vai ficando consolidada no Império Romano e no Cristianismo, e vai dar origem à ética tradicional, que é uma ética do positivo, uma ética positiva. O Cabreira vai apresentar a vocês uma ética duramente negativa, e vocês vão ver concretamente como ele faz, e eu vou apresentar uma posição diferente da dele, muito diferente da dele, mas também que não vai ser... Cabreira, por favor, estamos se apresentando. Estamos começando, eu estava dizendo o problema do mal como privação. Então, enquanto Cabreira, o problema do mal, posto assim na tradição, com origem, como eu disse, do maniqueísmo, ele em Santo Agostinho vai adquirir aquela feição que vai ser predominante, e ainda hoje é predominante, em que há o bem e o mal, mas o mal representa apenas uma privação do bem. É um bem que não está aí. Então, o mal é uma negatividade, mas que o negativo não existe. Então, com esse enfoque, essa positividade da ética, em muitas ocasiões, em muitos períodos, ficou tão positiva que o negativo desaparece, o negativo não é levado a sério. Em outras épocas, o negativo é levado muito a sério, tremendamente levado a sério, e aí, no decorrer dos séculos, isto variou bastante. Nós vamos ouvir o Cabreira fazendo, conforme os livros que ele publicou sobre o assunto, ele vai nos expor uma ética negativa do século XXI. Eu vou depois, discordando dele, apresentar uma ética, eu não vou chamar de positiva, mas vamos deixar isso para a segunda. Eu vou dar, então, a palavra ao Cabreira, que vai nos falar 20, 25 minutos, depois vou eu falar 20, 25 minutos sobre esse assunto. Eu quero só lembrar que isso, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou um problema tremendamente agudo, porque gente como Hannah Arendt, por exemplo, e a escola de Frankfurt lá em Nova Iorque, eles, vendo o que os nazistas fizeram nos campos de concentração, eles dizem que o mal não pode ser uma mera negação, uma mera ausência. O mal existe, o mal é virulento, o mal está aí. E nós temos, então, neste período que vem, começa depois da Segunda Guerra Mundial, de novo, como na história já ocorreu várias vezes, autores com ênfase na negatividade, ética negativa. Ou seja, temos que ter uma interpretação do mal. O mal não pode ser banalizado. Essa é a palavra que a Hannah Arendt colocou e que ficou muito clara. E que uma ética tradicional, por isso que eu digo que a minha opinião também não vai coincidir com a do Gabriel, mas também não com a ética tradicional. A ética tradicional hoje não leva o mal muito a sério. E desde Hannah Arendt, no mínimo, a gente não pode fazer isso. O mal tem que estar lá sobre o mal, tem que explicar o mal. Não é pura e simplesmente um déficit, talvez seja um déficit, mas não é óbvio. O mal, como Hannah Arendt diz, é virulento, ele existe, ele está aí, ele está atuando, ele está ativo, ele está destruindo. Bom, isso aí não é uma mera negação. Então, o problema do mal, e com o mal, então, males morais, males físicos, etc. A morte, que no século XX vai entrar na filosofia de novo, ela já tinha entrado várias vezes, mas vai de novo entrar em Heidegger, nos Existencialistas. Em Heidegger, Seinzum tode, é um conceito filosófico. No Existencialismo francês, isso entrou também. Isso entrou na teologia prista, através principalmente do Karl Rahner. Então, são assuntos sobre os quais a gente tem que falar. E você não sabe falar sobre esses assuntos, a gente está mal, a gente está perdido numa ética positiva demais, ou negativa demais, mas não está fazendo justiça ao Estado de coisas. Com a palavra, o professor Júlio Cabreira, está desde a primeira conferência nossa, sentado aqui na primeira fila. O professor Júlio Cabreira é argentino de nascimento, brasileiro de vocação e de escolha, é professor na Universidade de Brasília de Filosofia, e todos os argumentos conhecem, ele está passando um semestre, um ano sabático, aqui para escrever mais um livro. Com a palavra, o professor Cabreira. O professor Cabreira é um livro que saiu do prelo, acho que tão fresquinho, Ética Negativa é o título, Problemas e Discussões. É um livro da Unifírus? Não, é da Goiânia. Goiânia, de todo o FG. Saindo do prelo. Bom, o professor Cisne Lima está apresentando para vocês sistemas éticos que apareceram ao longo do tempo na filosofia europeia. Adiga o volume. Então, ele me pediu, muito cordialmente, que eu apresentasse aqui brevemente o que seriam os rudimentos, o que chamo de éticas negativas, e por contraposição, o que seriam éticas afirmativas. Esses pensamentos, apesar de terem vínculos com pensadores europeus, como Schopenhauer e Nietzsche, foram pensados por mim, desde um contexto latino-americano de reflexão, de maneira que eu explicarei o tópico primeiro, e depois farei algumas conexões rápidas com os pensadores europeus. Assim como meus trabalhos sobre cinema e filosofia constituem a parte popular, ou eu chamo branca, da minha reflexão, meu pensamento ético constitui a parte que podemos chamar impopular ou negra da mesma. Como o professor disse, agora é muito difícil falar dessas questões. que as pessoas resistem um pouco a isso. De todas maneras, as afirmações de ética negativa são muito pesadas, então é bom pedir aos mais impressionáveis que se retirem da sala agora, antes de eu começar, ou calem para sempre. De todas maneras, a UFG de Goiânia acabou de publicar, depois de anos e anos de espera, um livro que se chama Ética Negativa, Problemas e Discussões, que contém discussões minhas com alunos da pós-educação de Brasília, o qual também coloco uma coisa inédita, um professor publicar os próprios textos com textos de alunos, então é também um pouco uma renovação, revolução pedagógica. Se vocês se verem interessados, eu tenho livros disponíveis depois. Bom, e o Ética Negativa é um termo que se usou de vez em quando na filosofia europeia, mas que eu conheço como termo técnico na década de 80, do século passado, para me referir a pensamentos éticos que têm quatro características. Dessas quatro características que eu vou falar nesses 20 minutos, as duas primeiras são muito rápidas, na três vou me deter bastante, e a quarta, eu, como suspense, deixo para revelar no fim. A primeira característica de Éticas Negativas é que ela vincula fortemente as questões morais com uma análise desencantada da condição humana, que não lança mão de termos pomposos como dignidade humana, liberdade, responsabilidade, valor da pessoa, etc., e se dedica, de uma maneira austera, crua e precisa, eu diria científica, a analisar a real condição em que os humanos se encontram no planeta Terra, uma vez que decidiram não lançar mão de categorias religiosas de pensamento, com as quais as categorias éticas têm estado frequentemente entrelaçadas. Essa é a primeira característica. Segunda, junto a isso é encaminhada uma crítica das morais afirmativas, e esse é o título do meu segundo livro sobre a questão, se chama Crítica de la Morale Afirmativa, publicado em Barcelona em 1996, no sentido de mostrar como aqueles conceitos deixaram de ter sentido, refiro à dignidade, liberdade, valor da pessoa, etc., aqueles conceitos deixaram de ter sentido após a queda dos referenciais religiosos e que a sua pervivência é apenas um discurso vago, impreciso e não inteiramente filosófico, mas ainda ocorrecidos de pensamentos religiosos de carácter soteriológico. Especialmente, sempre dentro dessa característica número dois, mostra-se que a noção de um valor da pessoa humana, espero que não tenha nenhum bioético aqui presente, o valor da pessoa humana, esse termo que se usa muitíssimo na bioética contemporânea, entendida como um valor positivo, dadivoso, gracioso, etc., deixou de ter sustentação nos dias de hoje. Terceira característica, em decorrência dessas duas coisas, vai servir também para resumir as duas primeiras, descrição desencantada da condição humana, a primeira, e crítica dos conceitos afirmativos da tradição, segundo. Aparece como possível, mediante um longo raciocínio, não vou desenvolver aqui na íntegra, mostrar apenas com categorias filosóficas e científicas, isto é importante, que aquilo que se apresenta para a descrição fenomenológica é, pelo contrário, um desvalor ou uma desvalia da vida. Não é pertinente replicar, como muitas vezes se faz, de que caídos ou referenciais religiosos de pensamento, toda a valoração, seja afirmativa ou negativa, deveria cair. Isso não me parece coger. Sustento que se pode mostrar que a investigação filosófica e científica descobre uma desvalia da vida humana em termos perfeitamente naturais, vinculados com o sofrimento físico e moral humano, que não se apoia em categorias metafísicas ou religiosas, tipo pecado, castigo, expiação, queda, etc. mas na mais crua e naturalizada descrição da nossa condição. Pela importância dessa terceira característica, eu vou me deter aqui uns minutos e novamente penso aos mais impressionados que saiam da sala neste momento, porque precisamente a prova que está em Schopenhauer e que eu desenvolvo também do carácter estrutural da dor humana é realmente muito impressionante. Alguém vai se retirar? Não? Não digam que eu não avisei. Uma grande parte da ética negativa é ocupada com essa longa argumentação acerca da desvalia da vida humana. Parece que aqui em português não existe desvalor. Desvalor, desvalia, é a palavra correta. Pelo menos meu computador não aceita, se recusa a aceitar a palavra desvalor que em espanhol existe. Desvalia existe. Aí fiquei na dúvida. Desvalor. Eu prefiro... Desvalia sim, mas desvalor acho que não. Desvalor. satisfeita de poder utilizar essa distinção porque ela não pode ser expressa em alemão, o que prova que só se pode pensar em português ou em espanhol. A vida humana ela é e ela está. Ela é no sentido dela ter surgido junto com todas as suas características estruturais. Ela está no sentido de cada vida humana ir se carregando de características peculiares. Aquilo que a vida humana é é algo que sabemos de um humano antes de ele nacer. Aquilo que a vida humana está só depois do humano ter nascido é que saber. Assim, a mortalidade faz parte do é de qualquer vida. Mas gostar de ouvir música clássica nos finais da tarde faz parte do estar de uma vida. Pois bem, aqui vem uma tese fundamental. Na ética negativa, a desvalia estrutural de uma vida humana pode ser mostrada no plano do ser com independência do plano do estar. A vida humana apresenta desvalia em dois âmbitos. No sofrimento físico, na forma de doenças que nos acompanham desde a infância até a velhice e que podem surgir em qualquer momento da vida. O fato do nosso morrer pontual num certo dia ou uma certa noite não é o ponto crucial, mas o morrer que se iniciou no nascimento, aquele atrito do dia a dia e do qual a morte pontual é apenas a sua consumação final. Essa é uma dimensão do sofrimento que é a dimensão física. A outra dimensão do sofrimento humano estrutural é de tipo moral e vincula-se com o que eu chamo a inabilitação moral. O que é isso de inabilitação moral? Pelo fato de estarmos aquados pelo sofrimento físico e o cuidado da nossa própria pessoa e das pessoas das quais nos rodeamos para enfrentar o sofrimento, costumamos ter poucos espaços livres de consideração pelos outros. Não temos tempo nem espaço para eles, temos constantemente que fazer escolhas difíceis e em geral injustas com algumas das partes. Temos que fugir do nosso sofrimento e ao fugir acabamos atropelando os outros ou não lhes dando importância e atenção. Não podemos ser considerados com todas as pessoas em todas as circunstâncias, em todos os tempos, em todos os momentos e a respeito de todas as coisas relevantes. É bom lembrar que o sofrimento não está constituído apenas... Esse é um ponto que Schopenhauer negligencia e eu contra disso é que o sofrimento do qual se fala não está constituído apenas pelo nosso sofrimento pessoal, mas também e constitutivamente pelo sofrimento dos outros e em particular pelo sofrimento daqueles que amamos. Isso me parece um ponto fundamental. Não se trata só do meu sofrimento pessoal, mas da capacidade que temos, eu tenho essa capacidade em extremos doentios de preocupar-se pelos outros e pela saúde dos outros e pela morte dos outros. Um ponto também a meu ver negligenciado por Heidegger em Ser e Tempo quando fala do Gainson Todde o que ele diz sobre a morte dos outros muito pobre e muito curto. Eu acho um ponto fundamental. assim sabemos que a pessoa que nasce estará sujeita à mortalidade atritada do seu ser e à inabilitação moral e com independência do que ela consiga fazer em seu estar porque tudo o que fazemos no nosso estar é uma tentativa tenaz e heroica e atropelante dos projetos dos outros para contrarrestar a força do sofrimento do gano no nascimento mortal. Aqui eu costumo colocar um exemplo que não é muito bom para as mães espero que as mães pelo menos não se fiquem furiosas com o meu exemplo mas haja um exemplo particularmente impressionante que é o exemplo do bebê. Lembremos que o bebê não precisa que lhe ensinem a chorar ele já nasce chorando e o choro do bebê é a sua primeira opinião pré-filosófica acerca do mundo. Toda mãe sabe que ele terá isso sim que aprender a rir algumas semanas após o nascimento e aprender a rir é o que fazemos até a morte como diz a música popular brasileira rir para não chorar. Acho isso um exemplo muito bonito. A diferença ser e estar é fundamental na prova da desvalia estrutural da vida humana pois geralmente as pessoas e os filósofos se opõem a essa ideia apontando para as coisas que inventamos em nosso estar relações casamentos espíritos diversões obras de arte práticas religiosas esportes radicais sistemas éxitos brigas de bar cinema viagens pela velha Europa e assim por diante. E eles perguntam mas você não acha boas e belas todas essas coisas? Bom, é claro que as acha boas elas são ótimas mas um filósofo tem que saber situar os dados corretamente. Por que colocamos tanto empenho em positivar valores de todo tipo viajar divertir não ser filhos estudar e criar coisas belas? Precisamente elas são a ratificação e o reconhecimento pré-reflexivo da desvalia do ser trata-se de fugir delas em todas as formas possíveis até não mais poder fazer. O filósofo europeu Schopenhauer apresentou no livro 4º de O Mundo como Vontade e Representação uma prova do carácter estrutural da dor como forma de sofrimento que eu acho a obra-prima filosófica de Schopenhauer é esse momento do livro. A prova de que a dor ela é estrutural e não contingente. Schopenhauer diz que a dor também existe nos animais mas que no ser humano adquire maior potência devido à presença da consciência. O homem é o animal que mais sofre. Em Schopenhauer há outro elemento de sofrimento além da dor e da inabilitação moral que não aparece ou que aparece muito pouco em meus escritos que é o tédio Langeweile também estudado por Heidegger nos conceitos fundamentais da metafísica no sistema em português. Schopenhauer afirma que um dos maiores sofrimentos da humanidade é o tédio e que nessa constante fuga do sofrimento devemos incluir a fuga dos humanos diante do tédio sempre à espreita como se os humanos constantemente precisassem se divertir se entreter para não cair no bocejo e não estar fartos. Pode ser. Eu pessoalmente não me impedio. Tem muita coisa interessante para fazer. O tédio me impedia. Mas Schopenhauer diz que as pessoas vulgares são dominadas pelo tédio. Eu creio que eles têm razão. De maneira que o sofrimento é ainda maior do que eu imaginava. Schopenhauer é mais pessimista que eu. Eu só contabilizo o sofrimento físico e a inabilitação moral. Ele acrescenta um terceiro elemento do sofrimento que é o de Nangeweil ou o tédio. Uma vida aquada pelo sofrimento da dor física nas doenças na ameaça constante do tédio e obrigada a manipular os outros e ser por eles manipulada pode ser dita desvaliosa para um ser como ser humano. Uma vida diante da qual somos compulsivamente obrigados a inventar os valores capazes de compensar a desvalia por algum tempo até sermos finalmente derrotados pela morte pontual com sumação da desvalia que se alastra no cotidiano. bom, caminhando para o fim e para a quarta característica que me falta comentar mas eu considero essa terceira a básica em uma conferência precisamente em Goiânia que eu dei em 2007 uma pessoa do público me disse o que você apresentou não é uma ética mas uma descrição é pura ontologia não tem nada de normativo que normas você poderia tirar de tudo isso? bom, isso é verdade tudo o que foi dito até aqui é puramente descritivo a pergunta é como deveria ser uma ética que rejeita o referencial religioso e seu conceito positivo de valor da vida humana que faça crítica das morais afirmativas e que aceita a descrição desencantada e a pese da desvalia estrutural é isso o que deveria pensar como questão ética fundamenta então a característica quarta e última das éticas negativas como eu as entendo diz a seguinte trata-se de formular uma norma moral fundamental negativa que leva em conta a descrição desencantada e a desvalia dos pernos então eu arrisco uma primeira formulação dessa norma que se poderia chamar fazendo uma piada uma regra de ouro negativo golden rule negative golden rule é a seguinte eu dou de presente para vocês nunca foi colocado isso claramente me parece seria algo assim como o seguinte já que em nosso próprio ser há a desvalia na sua tripla dimensão dor tédio inabilitação moral não somos mais valiosos que ninguém e estamos todos igualados então pela nossa desvalia se somos todos negativamente iguais então não temos nenhum direito em nosso próprio ser a desconsiderar aos outros e os desconsideramos em virtude de algum valor inventado dentro do estar em nosso próprio ser somos todos iguais e portanto invioláveis uns para os outros e aí eu comento algumas coisas que podem ser irônicas para vocês mas não são se valéssemos cem ou mil ou dez mil sempre poderíamos encontrar diferenças entre nós mas no zero somos todos iguais assim como na teoria dos conjuntos há apenas um conjunto vazio o mesmo que é igual aos conjuntos vazios pode nos igualar de fato somos conjuntos vazios vazios de valor note que nesse princípio moral são desvinculadas duas coisas que foram habitualmente juntas ao longo da história da filosofia isso é uma pergunta que me fizeram uma vez na Espanha a ideia de que a vida seria inviolável e mereceria respeito porque é valiosa bom, aqui não acontece isso a vida humana ela é inviolável e merece respeito não porque seja valiosa mas porque ninguém tem um valor maior que lhe permita violentar ou desrespeitar a vida dos seus colegas inválidos dessa regra moral devem surgir normas concretas já surge uma primeira norma não deveríamos matar pessoas nem prejudicá-las por exemplo aqui o filósofo acadêmico apresenta automaticamente a objeção da falácia naturalista na mera descrição da vida humana não podem sair normas eu não me preocupo muito com a tal falácia naturalista mas creio que realmente existe o que chamam um momento facultativo em qualquer moralidade a moral é uma invenção e alguém tem que decidir se vai levar ou não uma vida moral em algum sentido não somos moralmente obrigados a levar uma vida moral isso exigiria já ter adotado do ponto de vista moral a ética negativa não está isenta disso alguém tem que decidir que essa descrição desencantada da condição humana e a desvalia do ser podem ser fontes de moralidade podem ser fontes de crueldade a ideia ético negativa fundamental é que uma maior consideração pelos outros pelas suas vidas e projetos deve poder emanar da profunda consciência da nossa desvalia e de uma existência despojada de qualquer orgulho baseada no suposto privilégio de ser um ser humano bom tem dois desdobramentos por questões de tempo eu encurto isso que são as problemáticas do suicídio que são importantes em Schopenhauer e no meu pensamento também e da procriação que é a parte mais impopular de todas e que pode me trazer problemas com a liga de mães de São Leopoldo então eu vou pular essa parte mas tem ideias acerca de suicídio que são bastante interessantes eu já publiquei bastante sobre isso em espanhol em português e tem a ideia da procriação de como se justificaria moralmente o ato procreativo pois é bastante interessante mas eu vou ter que pular isso aí para que não fique muito longo obviamente para dizer rapidamente eu sustento que o suicídio não decorre imediatamente da descrição desencantada da condição humana e da desvalia do ser isso é importante muitos objetores das éticas negativas dizem se a vida possui um desvalor estrutural então o suicídio que é o que Albert Camus Albert Camus coloca as coisas assim em omito o suicídio discordo totalmente disso suicídio é uma decisão que deve passar pelo momento facultativo ela não deriva diretamente da desvaliação e a questão da procriação bom é óbvio que se somos desvalia em nosso próprio ser todos aqueles cuidados que devemos ter com seres que já existem não valem para seres que não existem ainda não parece ter muito sentido fazer nascerem seres para colocá-los na desvalia do ser para jogá-los na conta regressiva da mortalidade então aí tem toda uma consideração filosófica acerca disso do popular a ética negativa também tem que ser capaz de fornecer normas para o cotidiano algumas delas são as seguintes claro que suicídio e apropriação são situações extremas mas que fazer no cotidiano vocês vão gostar das formulações eu desenvolvo isso no meu livro de 96 evitar cobranças e reivindicações aos outros seres terminais aproveitar os espaços negativos saudade ausência distância para enriquecer as relações com os outros são todas as vantagens do negativo não realizar todos os sonhos isso é muito importante deixar sonhos sem realizar é muito importante na ética negativa estar sempre disposto a arriscar a própria vida parar de defender se justificar se permanentemente sem condições e sobretudo deixar de jogar as culpas da desvaliado ser em cima da inocente cabeça dos outros estes estes são os alinhamentos gerais de uma ética negativa como eu a entendo a última parte da fala faz uma ligação com a filosofia europeia que eu anunciei no início entre os filósofos europeus os clássicos do pensamento negativo em ética são na antiguidade o tênica das cartas consolatórias mas não o tênica dos apúsculos sobre vida feliz e belice que são totalmente afirmativos e na modernidade claro o Schopenhauer de O Mundo como Vontade de Representação 1 e 2 ou se só tem o 1 em português mas não o Schopenhauer de Parerga e Paralipómena que contém o texto completamente afirmativo Aforismo sobre a Sabedoria da Vida Nietzsche que eu considero o mais latino-americano dos filósofos alemães por isso está tão lido aqui é um pensador importante para as éticas negativas pela sua reflexão sobre o conflito fundamental entre a vida e a moralidade apesar de ser ele basicamente um pensador afirmativo possivelmente o mais afirmativo dos filósofos os filósofos de Frankfurt se mencionam há pouco especialmente Adorno e Orkheimer têm sido pensadores negativos inclusive se apropriaram de Schopenhauer se apropriaram de Schopenhauer em algum momento de suas reflexões mas a meu ver permanecem pensadores afirmativos não posso provar isso aqui entre os escritores filósofos o romeno Emil Chioran não sei se por aqui é um ético negativo a meu ver apesar dele mesmo não se considerar filósofo há elementos de filosofia negativa no Heidegger de ser e tempo e os conceitos fundamentais da metafísica que são dois textos da mesma época mas não no Heidegger posterior e no Sartre de o ser e o nada mas não no Sartre da crítica razão de além para a filosofia da existência sempre foi um grave obstáculo a formulação de uma moral existencialista devem saber né o ser e o nada termina com uma frase um pouco desesperada de Sartre de como seria uma moral existencialista a minha admirada Simone de Beauvoir escreveu um opúsculo titulado para uma moral da ambiguidade mas não conseguiu realizar esse projeto eu creio que o grande erro da filosofia da existência em ética foi pensar que se podia compatibilizar a visão desencantada da condição humana que Sartre apresenta em Ossario Nave com uma moral afirmativa eu penso que a ética existencialista só poderia ser uma ética negativa de fato e com isso acabo não há muitos filósofos negativos na Europa a meu ver a filosofia europeia e aqui eu volto ao meu atual fanatismo com a filosofia no Brasil e em Latinoamérica a filosofia europeia sempre me pareceu o cume do afirmativismo que explode no idealismo alemão com sua negação da natureza e a afirmação romântica do indefinido poder do espírito parece que o negativismo é latino-americano e será melhor pensado por cubanos e mexicanos do que por europeus apesar vou terminar vou terminar com uma piada sobre você do elogio feito pelo filósofo Cirne Lima ao presidente Lula no dia 3 de junho nessa mesma sala elogio que eu considero totalmente feliz afirmativo otimista europeu muito obrigado nós vamos conforme combinado o começo nós vamos agora eu vou fazer uma uma resposta um comentário sobre assuntos que o professor Cabrera nos trouxe e que estão tremendamente importantes ele fez uma uma exposição extremamente sucinta mas muito exata e o livro é novo eu acabo de receber eu vou fazer alguns pequenos comentários sobre o assunto eu concordo completamente com o Cabrera de que hoje não se pode mais de um ponto de vista crítico construir ética ou moral que eu uso como sinônimos e deve ser não pode ser constituído sobre valores sobre conceitos como dignidade humana ou dignidade da pessoa que é o que geralmente é feito tanto nas faculdades de direito como nas faculdades de filosofia estes caminhos na minha opinião foram caminhos antigos que até até certo tempo atrás eram muito defendidos talvez até hoje a esmagadora maioria daqueles que falam em ética ou em direito esteja pensando em termos de valores valores pré-existentes objetivos eternos ou a dignidade humana ou a pessoa humana em letra maiúscula eu pessoalmente acho que todos esses paradigmas eles caíram foram caindo no decorrer do tempo durante a modernidade recaindo eu vou neste ponto concordar completamente com a Cabreira que nós estamos depois da segunda guerra mundial especificamente diante de um mundo que foi desencantado o termo não é invenção dele esse termo foi usado em contraposição ao encantamento provocado pelo idealismo alemão entre outras coisas aí houve um desencantamento e são novamente os europeus que vão usar a palavra pela primeira vez em salvo segundo segundo ponto tremendamente importante e muito importante para todos vocês como é que o sermelhismo do qual vocês estão assistindo um semestre de aulas fundamenta o dever ser ou a transição de proposições descritivas para uma ou mais proposições normativas se a gente não toma cuidado ocorre o que o Cabrera mencionou e ele não incorreu na falácia naturalista se a gente a partir de uma mera descrição ou de premissas descritivas tira uma conclusão normativa sem mais nós estamos caindo na falácia naturalista aquilo que é o termo estrito de falácia naturalista elaborada pelos ingleses e pelo continente e na academia da América Latina todos estão de acordo com o que é falácia naturalista e que a gente tem que evitá-la como é que o sermelhismo faz isso isso também não não é óbvio como Cabrera disse aqui coisas que não são mal óbvias são dele o que eu agora vou apresentar também não é óbvio é meu quando vocês disserem o que o senhor Lima disse e os outros não dizem os próximos três minutos a passagem de proposições descritivas normativas o senhor Lima faz analisando o conceito clássico de não contradição como foi formulado por Aristóteles o conceito clássico de não contradição feito formulado por Aristóteles na metafísica eu boto apenas em uma indireta mas eu quero ser exato é impossível predicar e não predicar o mesmo predicado do mesmo sujeito sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo esse é o princípio de não contradição formulado por Aristóteles e todos nós achamos que esse princípio é válido e que foi bem formulado por Aristóteles todos nós exceto o senhor Lima o senhor Lima vai dizer que esse princípio com esta formulação dura não está correta a formulação dura é o operador modal é impossível adrinotón e o senhor Lima vai dizer o que é impossível não pode existir nunca porque sendo impossível é impossível de ser e a forciória de existir ora eu escrevo na pedra no papel P e não P e eu tenho uma contradição então contradições de vez em quando existem e o que que o princípio de não contradição então diz o princípio de não contradição diz o seguinte não se deve predicar e não predicar o mesmo do mesmo o princípio de não contradição não deve não pode ser formulado com o operador duro é impossível ele tem que ser formulado com o operador de ontico não se deve predicar e não predicar o mesmo do mesmo do mesmo se alguém nega o princípio na formulação fraca com o operador de ontico operador modal de ontico se a gente nega na formulação fraca aí a gente só entra em contradições a fala o discurso fica impossível porque a gente pode dizer e se desdizer imediatamente sobre o mesmo aspecto não se deve agora impossível não é reparem como ao analisar o princípio de não contradição especificamente o operador modal íncito nessa formulação aristotélica e até hoje usada eu encontro um erro o operador modal é forte demais não é impossível a existência de contradições as contradições não devem existir é um operador modal mais fraco e com isso eu estou agora introduzindo na filosofia num plano filosófico crítico sem religião sem valores eu estou introduzindo o operador modal de ontico não se deve e ele na primeira linha se refere a contradições a fala a estrutura do discurso da fala eu concordo totalmente com Cabreira que não há uma escala de valores pré-existente de acordo com a qual a gente vai fazer uma ética a dignidade da pessoa humana depois da teoria da evolução aceita universalmente a pessoa humana tem a dignidade com muito próxima da dignidade chimpanzéica e assim por diante de sorte que eu não faço a construção da ética em cima disso eu faço a construção da ética em cima de uma análise do princípio de não contradição isso posto qual é agora o primeiro grande princípio ético na minha formulação é o princípio não se deve predicar e não predicar o mesmo do mesmo ou o mesmo aspecto este é o primeiro princípio mas se é um princípio lógico sim é um princípio lógico mas o que que eu fiz eu tenho agora um conjunto grande maior regido pelo operador deontico não se deve é mais amplo maior e dentro desse âmbito do deontico eu tenho um campo menor que está incluído está incluso e nesse campo menor vige o imperativo com o operador modal duro então na matemática e na lógica não há contradições é impossível que em matemática e em lógica haja uma contradição se aparecer uma contradição é que a gente não está obedecendo as regras agora isso a impossibilidade da contradição ela vige apenas na lógica na matemática e em ciências similares no nosso dia a dia certamente não vige no nosso discurso não vige na nossa vida a vigência é do princípio com o operador modal mais fraco com o operador deontico e dele surge então o grande princípio das éticas que desde Kant mais e mais todo mundo usa inclusive todo o idealismo normal Fichte, Shelly e Hegel o imperativo categórico formulado num contexto concreto o imperativo categórico de Kant é o seguinte age sempre de tal maneira que a norma da atuação possa ser elevada ao estatuto de uma lei universal universalização da norma Habermas corrige o imperativo categórico de Kant e diz age sempre de tal maneira que as consequências da atuação possam ser aceitas por todos em Habermas a universalidade da aceitação dos efeitos os efeitos tem que ser universalmente aceitados o Silvio Lima agora vai utilizar o mesmo tipo de universalização tanto na formulação positiva como na negativa a formulação negativa é aquela que o Cabreira muito claramente definiu há um limite negativo em que o não não se deve e um limite positivo porque este negativo na minha opinião e aí eu discordo ao menos parcialmente do Cabreira eu não vejo possibilidade de negação sem posição então eu estou em contraposição com as éticas positivas tradicionais mas também em contraposição com uma ética que seja meramente negativa porque num pensamento dialético levado a sério se eu tiro a síntese tese e antítese não ficam paradinhas lá como se estivessem imunes se eu tiro a síntese tese e antítese se aniquilam mutuamente uma aniquila a outra a síntese é exatamente o lugar em que tese e antítese podem ser conciliadas e ambas sobreviver de outra forma na síntese nós temos então tanto um aspecto negativo que é não é tese não é antítese e um aspecto positivo porque ela é as duas juntas neste sentido na minha opinião pode ser feito um imperativo categórico sim age sempre de tal maneira que isto esteja em coerência universal e eu vou introduzir aqui a palavra coerência agora em oposição ao uso meramente lógico da palavra coerência assim como eu usei o princípio de não contradição no sentido deontico e no sentido lógico eu vou usar a palavra coerência no mesmo sentido coerência para mim é um princípio ético é o imperativo categórico eu tenho que ser coerente comigo mesmo com o meu próximo com o meu mundo com o meu universo com o universo é um só esta coerência é um princípio universalmente válido e não tem exceções é a formulação positiva na minha opinião daquilo que o Cabrera formulou de maneira negativa eu aceito também a formulação negativa cuidadosa como aquele peso mas ambas para mim são duas faces da mesma moeda posição e negação aqui uma é a contraface da outra então eu posso formular de uma maneira positiva coerência universal e posso formular de uma maneira negativa eu não posso e aqui eu posso seguir tritamente a formulação que o Cabrera deu eu posso de uma forma mais simples ficando na minha terminologia dizer coerência é um conceito chave para o mundo ético-moral que é o mundo amplo é o universo coerência que deve ser a coerência no sentido estrito a coerência que necessariamente é é um subconjunto que está lá dentro menor e bem delimitado é aquele lugarzinho onde contradições são impossíveis no resto as contradições não devem ser como é que eu fiz quando agora vocês perguntarem o que que o Sr. Linha ensinou de vocês para a ética o que que ele tem que os outros não estão dizendo pelo menos não estão dizendo assim eu faço a passagem de proposições descritivas para normativas por uma análise do operador modal e o princípio de não-contradição segundo ponto eu vou usar o imperativo categórico de Kant sim de Habermas sim de Hegel sim lembre que em Hegel na filosofia do direito o imperativo categórico é assumido completamente apenas não com formal o que Hegel não quer que seja apenas formal então ele vai claramente distinguir o formal e o imperativo categórico dentro dos costumes eu tenho exatamente a mesma opinião só que eu uso a palavra coerência como eu usei a palavra o princípio de não-contradição com o operador deontico amplo e o operador duro mas estreito coerência ampla que deve ser e a coerência estrita coerência lógica dentro deste contexto num mundo contingente é óbvio que o pensador não vai poder fechar os olhos para o mal o mal entretanto não é apenas tanto o mal físico como o mal moral não é apenas um déficit negativo largo não o mal é uma coisa muito séria é porque eu não fazendo a síntese tese e antítese ficam altamente destrutivas e se destroem mutuamente ou seja na ausência da síntese dialética as correntes téticas e antitéticas se destroem mutuamente e o mal físico moral ético portanto emana desta correlação ou não correlação entre tese antítese e síntese se tese antítese não se conseguiam na síntese nós vamos ter um mal ou ético ou físico ou estrutural aqui a palavra estrutura para mim não diz nada eu não tenho conceito de substância seguinte então o mal existe faz parte do mundo em que nós vivemos esta teoria que eu estou propondo vocês reparam eu não usei a palavra Deus nenhuma única vez eu não usei a palavra religião e usei a palavra valores apenas para dizer que eu não os pressupondo e dignidade humana também não a pressupondo nesse ponto totalmente de acordo com o Cabreiro só que vendo e conhecendo agora mais extenso livros anteriores dele eu tenho impressão e agora nós vamos nós discutir com todos vocês a palavra vai ficar com vocês eu tenho impressão que ele vai dizer do que o senhor Lima está fazendo é novamente uma ética positiva sim só que nessa ética positiva que é dialética eu tenho tese antítese e síntese positivo no sentido dialético sintético sim positivo no sentido linear não agora não é negativa a síntese não é uma operação de negação ou de mera negação se o Cabreiro concordar que a síntese a ética negativa não é apenas negação tem também algo de positivo então se a síntese é negação de posição bom aí nós estamos totalmente de acordo seria discordância de terminologia e uma última palavra sobre a morte muito rápido o tema merece mas o tempo não permite claro que a gente qualquer filósofo qualquer pensador ético tem que ter uma teoria sobre a morte e como o Cabreiro muito bem disse nós no século XX estamos muito conscientes que a gente já nasce para a morte então nós estamos dentro de um processo evolutivo e nós indivíduos nós vamos morrer e esta certeza da morte esta consciência da morte foi exposta duramente por pensadores como Cabreiro citou como Sartre como Heidegger em alguns lugares em outros menos mas faz parte da filosofia pós segunda guerra mundial na segunda metade do século XX o que eu ser de Lima penso sobre a morte eu ser de Lima tenho a opinião que o problema da morte é indissociável do problema da singularidade do indivíduo curto e grosso eu ser de Lima não sou apenas eu ser de Lima se eu ser de Lima fosse apenas o eu ser de Lima que nasceu no dia tal em tal hora em tal lugar eu teria a minha morte marcada para o dia tal em tal lugar este ser de Lima singular está hoje vivo ontem estava vivo amanhã não sei mas este ser de Lima morre e desaparece só que ser de Lima eu não sou isso eu não sou apenas este ser de Lima tanto que eu estou falando para vocês tanto que nós estamos conversando eu não sou eu eu somos nós então eu singular posso morrer e vocês não morreram e eu continuo existindo não como eu singular mas como eu que está ampliado no nós e como esse nós é nós aqui presentes nós nós unicinos nós Brasil nós humanidade este meu eu em sua última instância é imortal eis a imortalidade da minha alma então eu sobre Lima se hoje amanhã morrer a minha alma não vai sair do corpo e o corpo vai ser enterrado ou cremado e a minha alma antes da ressurreição dos corpos vai ficar sentada na beira de uma nuvem jogando pôquer com São Pedro bom isto não existe São Pedro não joga pôquer não sendo na beira de uma nuvem e matar a alma não existe uma tal imortalidade da alma eu não a defendo defendo sim a imortalidade da minha alma porque eu não sou eu eu somos nós eu somos nós nós somos o universo neste sentido do eu que é extremamente real é mais real que o eu singular neste sentido eu sou imortal então vivam aqueles gregos e romanos que dizem vamos honrar os nossos antepassados não é faz parte da imortalidade deles e nós agora a palavra fica como sempre nós cumprimos exatamente o horário e a palavra pegamos pontos centrais da ética está de novo à disposição vamos primeiro deixar o cabreira e depois fica à disposição do público fala tu e depois a gente bota a disposição tu sabe ser conciso eu também fui conciso então estamos dentro do figurino eu realmente não sou um pensador dialético Schopenhauer também não é então aí tem diferenças mas dentro do meu da minha metafilosofia eu acho eu diria assim eu não acredito mais nesse momento da minha vida que um sistema filosófico é verdadeiro ou outro falso eu acho que se trata de pontos de partida diferentes então realmente esse meu pensamento e o pensamento de Schopenhauer como eu vejo não são pensamentos dialéticos nesse sentido que você assume mas isso não quer dizer na minha metafilosofia que um de nós esteja situado no verdadeiro e o outro no falso seria longo falar dessa questão metafilosófica agora eu defendo meu ponto nesses termos acerca do negativo e do afirmativo no seguinte sentido no que eu apresentei sucintamente há o afirmativo e há o negativo há as duas coisas porém tem uma coisa que eu chamo nos meus escritos de o desnível o desnível é um termo que não está em Schopenhauer mas Schopenhauer há esse tema de uma outra maneira por exemplo no tema do carácter estrutural da dor no sentido seguinte dor e o contrário de dor seria prazer por exemplo não estão no mesmo nível nem em Schopenhauer nem no meu pensamento e isso é completamente fundamental ou seja o afirmativo e o negativo estão ambos mas não estão no mesmo nível o negativo é de tipo estrutural no sentido que eu rapidamente o fiz ver e em Schopenhauer também está assim enquanto que tudo que é afirmativo está no que eu chamei o estar não sei se isso foi claro para você ou seja Schopenhauer descreve um ser profundamente negativo é aquele ser que está permanentemente indo para sua decadência para seu decadência desde o nascimento foi colocado na linha regressiva do tempo como se as nossas existências fossem uma queda e isso está no plano do ser e nada pode reverter isso agora durante a queda você vai inventando os valores afirmativos para conseguir suportar isso então você cria os valores cria a imortalidade da alma cria religiões cria viagens a família o sistema cético tudo isso que eu falei mas dentro da queda então eu sou contra essa ideia de dizer o mundo é uma alternância de positivo e negativo mas não no mesmo nível o Schopenhauer e eu vemos a existência como reativa todas as criações de valores afirmativos são como reações para uma queda estrutural diante da qual o homem ou humano tem que se posicionar então isso é fundamental eu acredito que aí esteja a raiz profunda da desavença de Schopenhauer com os idealistas alemães não dessas coisas anecdóticas que a gente falava outra vez do Schopenhauer colocar as aulas dele no mesmo horário etc mas em uma questão profunda que é a relação com a natureza não sei se concorda em Schopenhauer a natureza tem a última palavra não é o momento que vai ser depois sintetizado e superado em uma síntese dialética não na natureza não sintetiza a natureza a natureza fala mais forte então é uma espécie se você fosse dizer assim de uma dialética sem a síntese você atola na natureza eu sou simpático com essa linha naturalizante digamos do Schopenhauer essa seria a minha principal questão eu acho que é como deixar vocês reparem ficou clara uma diferença nós estamos de acordo em muita coisa mas tem uma diferença a gente pode resumir essa diferença na palavra assimetria o Cabrera defende uma assimetria de tal maneira que a dor a morte tem um peso vamos dizer não é simétrico uma simetria entre negativo e afirmativo negativo e positivo negativo não está em simetria com o positivo ele está mais forte então tem uma uma corrente negativa básica e dentro dela nós construímos valores e positividade acho que é mais ou menos isso a opinião do Cabrera e ele vai dizer que a natureza ele não se identifica com a natureza na minha posição eu não vou dizer que nós estamos numa natureza a natureza não é externa para mim a natureza eu sou a natureza então ao alargar o meu eu o meu eu fica nós e o meu eu fica a natureza não que eu vá querer deduzir a natureza como o Jean Fichte queria o jovem Schellen queria não eu não quero deduzir a natureza agora eu considero que a formação intelectual minha e que eu quero dar aos meus alunos é expandir os limites do eu mostrar que este eu singular que está sentado aí com este nome não é ele ele pensa que ele é ele ele é muito mais e é o defeito da filosofia moderna em vários de seus representantes não em todos de não ter conseguido fazer essa ampliação do eu e na hora que a gente não consegue fazer a ampliação do eu a gente cria problemas insolúveis então esse é um nós temos aqui um ponto diferente ele tem um sistema que não é dialético não há síntese e não havendo síntese tem uma assimetria uma composição mútua mas assimétrica com peso maior por negativo eu tenho simetria mas tenho síntese isso muda o conceito tanto na filosofia teórica como na filosofia prática o resumo Adriano a palavra agora vai correr não tinha ninguém se fosse o primeiro de eduálvaro logo depois ninguém diga que não houve provocações suficientes que não é assim ninguém diga que não houve eu começo pela última a última a última provocação era dizer que vocês só tinham essa diferença que eu desculpe que vocês só tinham essa diferença eu acho que vocês estão em campos muito diferentes então eu vou contar essa história de uma maneira diferente a exposição que o Cine faz acho muito difícil tirar dela algo como o valor como o Cabreiro faz o Cabreiro está no campo de uma filosofia do valor e está justificando está também fazendo um procedimento de justificação de um valor que é um valor muito intuitivo que é o valor da igualdade então e aí a justificação é nós somos iguais porque valemos tão pouco quanto qualquer outro então esse procedimento o Cine Lima não está em uma posição de justificação o modo como você apresenta o teu sistema e introduz nesse sistema elemento deontico eu acho muito simpático porque mas acho difícil que dele se possa derivar valores que nele apareçam valores porque quando tu diz o teu imperativo até agora que é viver com coerência com o outro a coerência parece ser um elemento dentro da natureza quando a coerência desaparece nós vamos chamar isso de mal o físico diria o seguinte quando há que excrepância então a mudança de matéria deslocamento de matéria mudança de energia para matéria o seu sistema descreve muito bem movimentos no mundo da natureza nós podemos fazer essa descrição também com elementos deonticos se quisermos mas fundamentalmente nós estamos falando do mundo então está bem o que é o mal o mal é quando há um desequilíbrio nesse aspecto como nós estamos pensando o todo o desaparecimento de alguém o aparecimento de outro está no mesmo plano que é o plano de reestabelecimento de certos equilíbrios o cabreiro não o cabreiro é essa parte de uma filosofia dos órgãos então para me entender nessa parte eu queria apresentar a história nessa versão nessa versão parece que vocês estão em campos muito diferentes e não é só aquela diferença parece que é um campo muito muito diferente você tem aí um panteísmo do qual não na verdade seria nesse momento não há valores quando a gente olha a natureza a natureza seria aquilo que o Nietzsche propôs uma vez não há valores nela valores são algumas coisas que nós colocamos e a sua descrição está bem para a natureza não sei o que vocês queriam dizer primeiro sobre isso logo a passar para o Álvaro mas reparem o Adriano está dizendo não não vamos minimizar pelo contrário vamos maximizar a diferença entre as duas exposições a diferença é brutal não tenho a menor dúvida mas exatamente por serem extremamente coerentes ou radicais fica claro isso e se encontram então quando Cabreira faz a equalização pelo zero nós somos todos um zero o Cine Lima faz a equalização porque somos todos o universo sendo cada um de nós o universo nós temos novamente uma equalização só que eu vou ter que construir os meus valores numa direção oposta ao que ele constrói então nós estamos construindo e vamos construir eu vou construir valores também mas os meus valores nenhum deles vai ser um valor necessário vamos dizer universal universal é só esse coerência universal os outros valores vão ser subvalores subsistemas e que portanto tem exceções não matarás tem exceções não mentirás tem exceções e assim por diante então eu vou construir os subvalores numa direção mas o Cabreira tem que construir na outra direção então nós vamos fazer movimentos opostos então há uma oposição grande há mas pela radicalização ficou parecido Álvaro eu vou falar três pontos primeiro ponto um prólogo Schopenhauer na sua obra A Prima quarto livro do mundo como vontade de apresentação diz que o escultor não precisa ser belo para fazer belas esculturas o professor de ética não precisa ser muito ético para fazer uma boa teoria ética eu gostaria de discordar mas eu quero só deixar dito a priori para os alunos que não nos conheçam Cirda que eu considero que tu és um exemplo de uma pessoa moral a quem eu gostaria de imitar pelo menos nas intenções e nas atitudes não nos detalhes claro então isto posto concedido que tu és um dos meus modelos exemplares de uma atitude ética eu queria passar para o ponto 2 e dizer que naqueles 3 minutos como tu disseste que tu expuseste de uma maneira abstrata os teus fundamentos eu fiquei extremamente insatisfeito por um lado se baseia na não contradição não dever se contradizer não há impossibilidade de se contradizer segundo numa universalização e tal numa coerência universal bem primeiro ponto não dever se contradizer é gratis affirmatur gratis negatur quer dizer por que que a gente não pode sempre que tem vontade ou muitas vezes ou etc ou quando não está de bom humor ou quando não está muito afim etc se contradizer parece que está suposto tem uma petição de princípio né parece que está supondo que se a gente se contradisser nós não seremos cidadãos colaborativos a lá Tugenhato ou não seremos bons cidadãos ou não seremos bons sujeitos éticos ou nos complicaremos com a instituição ou a nossa mãe ou o nosso pai reclamará de nós ou a nossa esposa não vai gostar mas enfim quer dizer por que não se contradizer não estou dizendo que a gente deva eu estou dizendo que isto está pressupondo algo escondido que não foi explicado bom aí tu vai dizer não é muito simples o que está pressuposto é realmente o fundamento que é a coerência com o universo muito bem mas isso não me satisfaz no seguinte sentido senhora Lima e não é retórica é uma pergunta sabes que é muito do nosso percurso coerência universal lembra muito a atitude ou princípio ético dos estoicos viva de acordo com a natureza só que os estoicos que terão lido Einstein terão lido Darwin terão lido os autores contemporâneos Morin sei lá quem então vamos viver de acordo com o universo terão lido o Nietzsche falando do leão que foi caçado não sei o que preciso matar o leão bom a minha questão é essa se o universo é um mundo físico como ele enunciou assim em passando eu não vejo como daí se deduza princípios de ação se por outro lado o universo tem exigências morais ele já não é aquele mesmo universo dos cientistas ele já é um novo nome para um deus uma vontade há uma vontade com V maiúscula lá Schopenhauer que te chamasse de universo bom então e o que significa ser coerente significa ser esperto ou ser honesto ser franco dar a cara bater dar o outro lado dar a cara para bater ou entende? quer dizer não está claro isso aí para mim então para simplificar eu me lembrei do aluno que foi pedir para Sartre uma orientação durante a guerra que ele deveria ir para a resistência lutar contra os invasores alemães ou se deveria cuidar da mãe dele já que ele era rimo de família e o Sartre lhe respondeu primeiro que isso não podia ser respondido nem por Kant nem pelo cristianismo nem pela moral da caridade nem pelo imperativo categórico mas que ele também como professor não ia responder isto e que talvez o fato de ele esse aluno ter vindo falar com ele Sartre e não com outro já fosse uma tentativa de buscar um tipo de resposta eu simplifico dizendo Sartre Lima como é que a coerência universal e o não se contradizer responde a questão desse jovem francês no tempo da ocupação alemã ele deve se tornar um maquis ele deve se tornar um guerrilheiro ou ele deve ficar cuidando da mãe dele quer dizer como é que nesse exemplo clássico já da literatura filosófica como é que fica porque me parece assim que tu estás pressupondo eu estou achando que entre a tua vida os teus valores etc que tu tem muito e a tua formulação que fica abstrata tem um déficit aí a tua explicação esquematiza demais e deixa na sombra coisas que estão faltando e que certamente são importantes para ti desculpa a minha fórmula assim sempre calorosa mas calorenta mas é real eu vou responder brevemente porque os assuntos que nós estamos tratando como todo mundo está percebendo são centrais aqui não tem mais ou menos não é? então bom tanto com aquilo que o Adriano mencionou e que o Alvaro Alvaro retomou é para mim extremamente importante não contrapor o eu moral ou o eu humano à natureza natureza física partículas energia de um lado e o sujeito moral de outro lado isso existe na história da filosofia existe o Sr. Lima não é assim o Sr. Lima era assim e o Sr. Lima na minha opinião se corrigiu e juntou essas duas coisas ou seja já a natureza tem leis que a gente formula como dever ser não no mesmo sentido que nós mas a natureza também tem de sorte que o cachorro tenha uma moral canina a vaca tem uma moral vacum o cavalo tem uma moral a maneira dele e o átomo ou fóton uma ética a maneira dele e há autodeterminações há subsistemas que não são totalmente fechados mas que são circulares e que se sustentam mais ou menos nós somos um subsistema e uma característica central do nosso subsistema é que nós estamos conscientes ou podemos estar conscientes de que o nosso subsistema está sempre sendo também o sistema universal ou seja eu e a natureza somos a mesma coisa e o que o Álvaro fez ele me imputou uma separação só que ele não falou em separação o Adriano deixou entrever mas o Álvaro imputou o vazio eu sou pessoalmente dizer uma pessoa correta nem tanto mas a teoria que eu fiz ficou vazia ficou muito abstrata muito esquemática bom ficou por quê? porque face às limitações do tempo eu não consegui sair do eu universal e ir para a situação do aluno que eu pergunto para o professor se ele deve ajudar a mãe ou ir para a resistência eu agora se fosse o professor eu diria para o aluno olha senta bem desliga tudo vá para o deserto fica pensando sozinho e toma a decisão a decisão que tu tomar está certa e eu não tenho nada a acrescentar que vai mudar radicalmente a tua cabeça ou a tua situação vai descansa decide e faz e está certo ou ficar com a mãe está certo ou ir para o deserto está certo há muitos casos em que a gente não tem uma decisão moral desse tipo e isso vale para o átomo quando o fóton atravessa uma parede que tem dois orifícios e uma parede que tem três orifícios ele tem uma trajetória diferente porque ele atravessa como onda então agora o átomo decide que ele aqui é corpusco que ali ele é onda e ele tem uma margem de indeterminidade em que há uma determinação autodeterminação e heterodeterminação mas que se faz em subsistemas e que para nós conseguimos explicar no século 20 21 nós tivemos que fazer uma coisa abrir mão da matemática dura para descrever a natureza e introduzir o cálculo de probabilidades que é o mesmo que nós utilizamos para fazer pesquisa de opinião humana então eu vou eu vou me recusar de ficar na posição que eles estavam me querendo empurrar separar natureza e espírito ou se não separar deixar um vazio tão longo não tem que haver degraus múltiplos degraus agora esse problema eu tenho e ele tem só que em direções diferentes eu tenho o mesmo problema que ele tem Adriano e depois aqui porque o Álvaro citando o aluno do SART era a escolha entre duas coisas boas mas o aluno do SART podia ter perguntado o que eu faço professor eu vou cuidar da minha mãe que está doente ou eu vou entregar judeus para para Gestapo aqui na França então essa ficaria como é que tu diria tu não pode nesse caso dizer bom qualquer decisão que tu tomares faz correto tu não pode dizer no sentido do que a moral espera que tu digas porque no teu sistema no fundo no fundo é equivalente não é muita diferença o Cabreira aqui teria uma resposta muito clara para isso no sistema dele ainda que seja negativo com ele ou com o universo o aluno do SART se ele for para o deserto e tanto faz uma quanto a outra que ele achar melhor ele está sendo talvez coerente com ele mas está dizendo que tem que ser coerente com o universo então está faltando as determinações intermediárias está faltando exatamente isso que é as determinações internas mas voltando agora ao exemplo bem concreto que mudou mudando o exemplo a minha resposta é diferente se agora o aluno pergunta eu vou agora entregar judeus para gestapo ou vou cuidar da minha mãe bom no momento que tem determinações anteriores a gente tem que examinar as totalidades e subtotalidades na minha opinião como é que elas são coerentes entre si e com o todo com a totalidade do universo então no caso do cuidar da mãe ou ir para resistência eu diria vai para o deserto que a decisão que tu tomar está certa nesse outro caso não e por um motivo bastante simples é porque aumentando as totalidades a gente vai ter que perguntar para ele qual é a tua totalidade é tua tua mãe o teu país a Europa o mundo civilizado não precisa chegar no mundo civilizado a Europa e agora tu vais construir uma não contradição dentro desses parâmetros mas que eu não posso numa filosofia numa ética eu não posso deduzir eu posso demonstrar sim um dever ser geral ainda vazio de conteúdo mas quando alguém me cobrar o conteúdo eu vou ter que fazer o que Hegel fez vamos entrar na situação histórica e vamos agora ver a coerência neste caso do garoto que pergunta se ele vai entregar judeus para gestapo não pode entregar judeus para gestapo então o teu eu ampliado te diz que isso não está certo mesmo se tu for alemão mesmo se tu for alemão tu não podes fazer isso isso é uma coisa bem concreta na família da minha mulher a geração acima dela o pai dela não foi para a guerra porque ficou doente e não era nazista então o que na Áustria é raro um austríaco nessa faixa etária não ter sido nazista mas ele não não tinha ideologia e quando era para ser convocado estava doente com tuberculose e o exército recusou porque o tuberculose não pode servir no serviço militar então meu sogro escapou da guerra e da morte provavelmente porque os colegas dele foram para os Falingrados e a maioria morreu em Falingrado agora um austríaco comum ele vai ter que se decidir neste período se ele fica nazista ou não essa decisão concreta foi colocada para muita gente e eles tiveram que se decidir muita gente na Áustria se decidiu pelo nazismo na ignorância do que que Hitler era e achavam que a grande pátria de língua alemã e aderiram Hitler foi recebido em Higiena sob aplausos e onde ainda hoje continua o hotel imperial eles foram para a sacada e falou para a massa entusiasmada pela anexação ao Reich só que quem estava lá e quem estava tomando decisões tinha que ver e aqui eu posso te contar uma coisa da minha própria da minha própria experiência porque quando eu fui para a Alemanha depois da guerra como primeiro bolsista logo depois da guerra o colégio o Anchieta e aqui os jesuítas fizeram coleta de alimentos e mandaram alimentos para a Alemanha faminta navios três quatro navios inteiros o governo alemão muito logo deu duas bolsas de estudo a bolsa significa para a gente viver comer não é só a universidade é gratuita na universidade de Munique e foi o Mölleck e eu eu tinha era o Anchieta fui o escolhido e o Mölleck e aqui alguma coisa em São Leopold os nossos colegas todos vieram de campos de concentração porque nós tínhamos 20 anos 21 anos e os nossos colegas tinham 30 e 30 e poucos eles eram cabo sargento capitão coronel do exército ou quissá SS com um número tatuado e eu me lembro perfeitamente como esses meus colegas estudando na faculdade de filosofia filosofia ética professor Romano Guardini naquela época dava aula eles quando abriram para visitação o campo de concentração de Dachau eu me lembro perfeitamente meus colegas estudantes chegarem e dizer eles um para o outro eu apenas como jovem ouvindo assim isso não pode acontecer isso é armação da propaganda americana porque o povo alemão jamais teria feito isso tanto repara a dificuldade de fazer ética e fazer julgamentos éticos porque a universalização ela é feita dentro da história e esse é um vazio do qual o Alvo estava com toda razão se queixando se eu agora me coloco na pele de um desses alemães ou austríacos que nesse período da segunda guerra mundial começo da segunda guerra 38, 39 ele de repente vê a anexação e acha a Alemanha muito boa e é inimaginável que este Hitler esteja fazendo isso que ele fez bom aí vem a pergunta qual é o lugar em que a gente se flagra até que ponto a gente pode dizer que tem boa fé quando ele diz que ele está sendo coerente com o seu eu ampliado um alemão em 1939 40 dizendo dizendo que ele é alemão e que ele está de acordo com a política alemã ele está sendo pode ser condenado eticamente agora agora ele pode olhando para trás e eu vou perguntar para ser o seguinte qual é o lugar lá é 40 41 42 qual é o lugar em que a gente tem que dizer pô mas a essa altura do campeonato nenhuma pessoa de boa fé podia estar tão cego de não ver o que Hitler estava fazendo de barbaridades com ciganos judeus etc tu vai dizer bom qual é a data e para cada pessoa é uma data diferente eu quero só lembrar aqui que nós temos um grande amigo Karl Otto que está vivo doente mas vivo e o Karl Otto foi não só soldado ele foi oficial e nesse período ele estava combatendo em Stalingrado ele era comandante de Panzer tanques e ninguém vai dizer que o Otto não tinha boa fé e a gente pergunta para ele quando é que o senhor se flagrou que Hitler era uma barbaridade era um mal moral ele é o grande um dos grandes pensadores éticos do segunda metade do século XX e o Otto vai dizer olha só no campo de concentração eu estava no exército eu estava lutando pela Alemanha eu estava fui enganado não tinha informações suficientes e eu lutei até ser feito prisioneiro e no campo de concentração aí eu comecei a ouvir coisas e a me flagrar mas foi um processo lento dizer o que o Álvaro falou de vazio eu estou agora trazendo porque esse meu princípio esse meu imperativo categórico que é a coerência universal ele é tão vazio como o de Kant se eu formulasse apenas assim mas eu tenho que formular ele dentro da história e formulado dentro da história tem que universalizar então o garoto que vai para o professor e pergunta eu vou entregar para o judeu para gestar ou vou cuidar da minha mãe o professor tem sim uma resposta neste caso ele não vai mandar para o deserto o que decidir está certo ele vai dizer olha o teu eu amplia e vê o que agora é coerente essa seria minha resposta para tanto Aldo como para o Adriano para Cabrera tu queres e depois aqui essa alternativa como se disse esse dilema moral em um pensamento negativo não sei se isso ficou claro tem um desfecho trágico ou seja em qualquer caso seja qual for a tua resposta você escolherá mal isso é muito importante muito importante ou seja mesmo que você fique com sua mamãe e diga não aos nazistas a ideia de inabilitação moral é trágica enfim que o mundo é tão complicado as consequências das nossas ações são tão incalculáveis seja dito quanto a sutilitarista que sempre qualquer escolha tua vai ter ressonâncias dos mais variados tipos e de repente como mostra muito bem o cinema coisas contrárias às que você queria atingir eu acho isso muito bonito e muito interessante o pensamento negativo estávamos falando disso agora como os filósofos sempre tem essa coisa erbaulis essa coisa como se diz edificante esse moralismo implícito mesmo nos ateus diagnósticos como o Dene essa coisa de que tem que dar certo tem alguma coisa um halo moral embutido no real que vai fazer com que você seja coerente faça a escolha e o certo e o pensamento negativo remove isso de uma maneira crua mas que eu acho bonita e trágica entende ou seja a escolha sempre vai ser a escolha errada quando eu disse na minha exposição você não pode ser considerado com todo mundo em todos os aspectos em todos os momentos em todos os momentos é impossível exceder a nossa capacidade inclusive de estocagem de informação relevante então suponho que nisso você estava pensando que você já conhece o meu pensamento que Schopenhauer e companhia teriam uma resposta bastante simples a essa questão e eu queria dizer uma coisa que me chamou atenção agora é claro na teoria dos conjuntos os tolos são o conjunto universal seria o grande universo do discurso que abrange todos os centros e é nesse nesse patamar que você se coloca e o conjunto vazio agora é complicado essa metáfora o conjunto universal não é um só é na teoria dos conjuntos então essa analogia não iria muito longe pois não a minha pergunta rápida é para o professor Cabreira eu penso que o meu questionamento vai ser suficientemente esclarecido com o seu livro que eu pretendo comprar mas como eu sou uma mãe apaixonada e ansiosa se o senhor puder me adiantar um pouquinho é com relação a procriação você vê como um ato de egoísmo porque nós mães estaríamos colocando gerando vida a um ser para sofrer esse é um dos meus temas favoritos é eu vou comprar o seu livro vou me autocensurar assim de uma maneira cruel nós temos o relógio da missão eu tenho um texto inédito que é uma longa argüição de umas 50 páginas acho que está não, está em português mas não publiquei ainda onde eu coloquei pro forma meus argumentos como para um filósofo analítico ficar convicto ficar convencido não publiquei ainda por outro lado eu vou lhe dar um livro não vou lhe vender um livro ah, mas eu queria comprar porque o professor Sene Lima disse que estava o senhor está vendendo não, não estou vendendo não rapidamente tem duas linhas de argumento eu não começo pela falta pela desvalia começo pela questão da manipulação de um artigo do Adriano estou lendo a obra completa de Adriano infelizmente então não me lembro em qual onde se localiza Adriano Adriano que está muito influenciado pelo pensamento do professor Tugendert eu espero que isso passe em Neymar por enquanto e que não seja contagioso ele diz que em uma obra de Tugendert acho que são uns sete se não me engano o Tugendert diz a moral é um sistema de exigências recíprocas tirei isso de um artigo seu é assim né a moral é um sistema de exigências recíprocas na procriação você não tem reciprocidade nenhuma é a relação assimétrica por excelência não apenas na procriação mas também na educação do filho pequeno e disso Tugendert fala em outros textos ou seja como não é possível ter relações éticas com a criança pequena são relações de autoridade tem que importar você não vai arguir éticamente com uma criança de um ano de dois anos de idade então começando por aí eu tenho nesse texto inédito uma longa argumentação mostrando que a relação de procriação ela é necessária é inevitavelmente manipuladora assimétrica e não recíproca aí chega um momento na minha estratégia argumentativa que alguém me diz bom mas tudo bem há manipulação mas é uma manipulação bem intencionada porque é para dar a criança um bem bom e aí eu entro com minha outra parafernália que eu apresentei hoje aqui hoje eu não falei da manipulação para mostrar que depois da queda dos referenciais religiosos é muito difícil construir filosófica e cientificamente a noção de um valor por um lado e por outro lado em uma fenomenologia crua sartreana mesmo ou schopenhaueriana é mais fácil construir o contrário ser como esse mundo é sombrio do ponto de vista moral e do ponto de vista físico aí você tem os argumentos de Sjohr de Schopenhauer e de Cabrinho não sei se entendeu são duas partes primeiro se mostra a manipulação e se chega a esse cruzamento bom tudo bem aceito é uma relação de manipulação mas é para dar a vida que é um bem supremo etc então aí eu entro com minha outra linha de argumentos mostrando que isso tem algum elemento religioso dificilmente se sustenta é por aí mas não conto para ligar mais no livro sobre o futuro da natureza humana o Habermas faz alguma coisa muito parecida quer dizer supondo que entre pai e filho não há infelizmente uma simetria principalmente se o filho ainda for um feto ou um pré-embrião ou uma mórula ou um pouco mais que um óvulo fecundado então não há condições de diálogo nem antecipativo o Habermas tira a conclusão que dificilmente poderia abortar por exemplo ou negar a vida porque amanhã ou depois o menino pode poderia contrafaticamente reclamar que não lhe dera a chance de viver essa vida maravilhosa que o Schopenhauer descreve quando um bando de cadeirantes sem braços ou sem pernas invade uma palestra do Peter Singer para dizer que ele queria que eles não nascessem a defesa do Peter Singer é dizer que o simples fato de eles estarem ali brigando com ele xingando ele exclui a possibilidade de ele dizer que eles não mereceriam viver que ele acha que não precisaria viver quem não tivesse condições de raciocínio vida mental etc isso sim é um valor o Peter Singer mas em todo caso eu queria lembrar o Cabreira eu estava com remorso porque eu tinha tentado só o Serna Lima mas como eu não peguei a palestra dele inteira não quis me aventurar quando um aluno foi perguntar a Sócrates se devia ou não casar Sócrates teria respondido casa-te tu te arrependerás não te case tu te arrependerás só que parece que a explicação é uma pessoa que pede para o professor uma opinião sobre um assunto de tal importância e de decisão tão pessoal ele vai se arrepender em qualquer hipótese mas o Kirkegaard como tu sabes tem um aforismo onde ele faz então algumas variações dizendo enforca-te tu te arrependerás não te enforca tu te arrependerás de qualquer jeito então mesmo se a pessoa se enforcar a pessoa negativamente falando vai se arrepender então nesse sentido o negativismo aí a pessoa negativa não diz uma última palavra quer dizer enfim se eu sou pai ou mãe ou avô eu pressuponho que de uma relação bonita com outra pessoa talvez mereça deva nascer outra pessoa podendo havendo condições e que isso é segundo o Sr. Nelima poderia dizer coerência universal quer dizer que a vida querendo mais vida que o próprio gênio egoísta dá jeito de sobreviver a própria morte então exatamente a vontade se defende contra a morte com todas as astúcias da razão e do sexo e aí eu terminaria te lembrando então uma passagem de literatura brasileira quando o padre no quadrilho o padre que é representado pelo Guarnieri no filme não aparece mas no livro ele diz que quando uma jovem italiana passa dos 20 anos e um dia leva o namorado para ver as vacas no fundo do quintal isso não é concupiscência da carne é a vida se defendendo contra a morte eu acho que está muito bem colocado em todo caso de uma maneira bem antes de São Penaureano aí tem o tema nichiano da oposição entre a moralidade e a vida que a vida se defenda que a vida mate e procria e se expanda para mim não é nenhum argumento moral eu estou falando da justificação moral da procriação a vida se justifica a si mesma mas eu não colocaria no mesmo pacote os impulsos vitais ou da Willitsumleben de Schopenhauer dentro de justificativas críticas muitas mães poderão me dizer eu amo meus filhos o amor não justifica eu acho que não eu acho que não o amor como o ódio são impulsos sentimentos etc isso nada tem a ver você tem nada mas são coisas diferentes a princípio com uma justificação ético-racional como a conhecemos na tradição da história da filosofia se você diz que o amor justifica a procriação eu posso dizer o ódio justifica o matar então eu acho que está errado nos dois casos então o amor não tem nada a ver com a moralidade isso nós sabemos não precisa a ética negativa para isso nas éticas afirmativas você já tem antes está bem claro de que você ainda tem que justificar digamos que o que você deve ao outro é muito mais que amor deve ao outro respeito e não simplesmente um sentimento de adesão como você tem com sua família seus filhos seus netos do ponto de vista moral é muito mais o que se exige meu vizinho quem eu posso odiar ou expressar ou ser indiferente ele exige com toda razão meu respeito depois de tudo nós amamos o animal também nós amamos não podemos querer muito animais dificilmente possamos respeitar o nosso cachorro isso é só uma coisa que humanos merecem então a questão dos efluvios vitais não justifica nada isso está longamente justificado desenvolvido no meu texto inédito eu não entendo que amor seja necessariamente efluvio e coisa assim isso é uma simplificação que você está fazendo nesse momento tudo bem mas em todo caso vocês ficarem bebendo não dá para resolver em dois minutos uma certa síntese dialética entre o que o Sino Lima chamou de universo ao qual nós devemos ser coerente e aquilo que aparece em outros autores como vontade com V maiúsculo vida não é isso? quer dizer vida, vontade e universo diante do qual o indivíduo graças ao princípio individuaciones que o tornam um fenômeno tem que se manifestar e aí eu peço licença ao Sino Lima de não acompanhá-lo na sua explicação em relação a morte a minha morte a tua morte etc mas eu acho que ficou faltando para uma outra discussão um debate aparentemente vocês estão em posições bem contrárias o Sino Lima pro-life pro-life não naquele sentido anti-aborto e tu aí dependendo a Nause o Alangue o tratado sobre a cultura alternada do Kierkegaard em que ele coloca que há dois tipos todos os homens são tediosos mas os que se entediam diverte os outros os que não se entediam entediam os outros então nesse sentido eu disse bom eu só queria deixar registrado isso eu acho que ficou faltando sim por mais boa vontade do Sino Lima de buscar uma síntese entre as duas posições aparentemente no fundo vocês estão em atitudes bem diversas as duas dignas de respeito e com grande tradição filosófica mas não conciliadas em todo lugar não conciliadas sim mas a questão metafilosófica que eu coloquei mais cedo é importante nesse ponto eu tenho nesse momento da vida essa ideia da filosofia eu acho que isso me torna um pouco cético inclusive a respeito de discussões filosóficas dependendo de como sejam conduzidas me parece que você pode ter não mas por exemplo eu acho que as duas construções filosóficas podem desenvolver seus caminhos e como diria Deleuze eu não gosto muito de Deleuze mas gosto muito disso que ele diz no livro que ele escreveu com Guattari o que é filosofia ele diz o filósofo tem mais o que fazer que ficar discutindo e fazendo debates eu acho muito forte isso mas tem um fundo de verdade muito interessante o filósofo ele diz o filósofo foge o verdadeiro filósofo foge de uma discussão como da peste ele tem mais o que fazer é um pouco violento o que ele diz mas tem um fundo de verdade eu acho que as filosofias não se enfrentam como duas teorias científicas se enfrentariam então não tem que haver conciliação nem eu tenho que refutar o relógio determinou que esta é a palavra final muito obrigado 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 obrigado